E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu tava esperando um personagem novo, mas acabou que não foi anunciado. Quando foi meia-noite, que mais ou menos é o horário aí que começam a chegar as coisas novas lá na versão europeia, já tinha sido mostrado que o Sten tava chegando no jogo até mesmo no grupo do Facebook lá. Uma galera tava postando já pela madrugada, que já tinha sido notícia no servidor europeu, que o Sten ia estar chegando. A propósito, se vocês quiserem entrar em qualquer grupo, já sabe. Os links vão estar aí na descrição e, galera, foi ele, o Brabo, o meu personagem favorito aqui. E um dos personagens mais fortes desse jogo aqui, que ele é bom tanto no PvP quanto no PvE. Ele é sinistro, galera. Como vocês estão vendo na gameplay aí dele, ele não para de bater. É o Sten, meu personagem favorito. Eu acho que eu vou falar assim, sinceramente, ele é um personagem favorito no anime. E também é o meu personagem favorito no jogo, lá na versão chinesa, quando ele chegou. Eu acabei não pegando ele. A ult dele, a ult dele é diferente, ele é parecida com a ult do Hawks, que não é uma animação em si. Ela, ele ativa ela e vocês podem continuar batendo. Eu não vou estar fazendo sumo aqui, galera. Talvez eu faça num outro vídeo. Se vocês quiserem aí, comenta aí, galera, se vocês quiserem que eu faça sumo. Porque eu não tô muito efeito de fazer sumo. Eu poderia estar fazendo sumo pra estar deixando o meu 2S. Mas, sendo bem sério, eu acho melhor estar investindo aí em personagens novos, justamente pra estar trazendo conteúdo pra vocês. Sem falar que, possivelmente, a Toga deve estar sendo chegando aí. Possivelmente, ela não deve demorar tanto pra estar vindo pro jogo. E ela é um personagem que eu tô interessado em pegar. O próprio Alpha Roni, muita gente tava falando aí que ele ia estar vindo. Infelizmente, ele não veio, porque se ele viesse, ele ia estar pegando. Mas, isso aqui é bait do jogo. Isso aqui é trollagem. Se tivesse vindo o Aizawa, aí sim, ele ia estar fazendo sumo. Mas, infelizmente, ele não veio. Eu queria estar vindo. Tendo o Aizawa na minha conta, eu não tenho ele. Ele ainda não voltou. A primeira vez que ele veio, eu não fiz sumo. Mas, pelo menos, eu peguei o Stain. E eu não me arrependo nem um pouco. Inclusive, eu acho ele melhor que o All Might. O meu Stain, atualmente, ele tá com 48 mil de poder, se eu não me engano. Cadê meu Stain? Ele é o meu único personagem que, até o momento, tá 120. Ainda não tá com 50 mil. Ainda não chega a 50 mil. Eu acho que semana que vem, que eu vou estar fazendo o copy. Eu vou estar chegando. Eu ainda nem recolhi essas moedas aqui de herói. Eu ainda não fiz de vários personagens. Aqui eu ainda não fiz. Do Hawks, eu já fiz. Porque eu tive que gravar o vídeo pra vocês. Mas, muitos daqui, eu ainda não recolhi. Justamente, o cara tá deixando guardado. Vai que um dia eu vou estar fazendo dessas moedas de herói. Eu vou estar deixando guardado daqui. Mas, galera. Bora tá indo aqui um pouco pra sala de treinamento. Justamente pra tá falando um pouco de vocês. Pra desse personagem que... Eu acho que todo mundo aí sabe. Que ele é bravo. Mas, antes, eu até acabei esquecendo de uma coisa. Teve uma manutenção. Passou um pouco do horário. Teve algumas recompensas básicas. Aí, teve até uma recompensa de 7.500 jerocões. Eu não sei se eu... Eu acho que eu já... Não, não apaguei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não. Não é essa. Ah, essa aqui, se eu não me engano, foi daquele evento. Eu quase nem joguei esse evento. Então, pessoal. Teve um corte aí. Rapidola. Mas, voltando aqui a falar. Eu quase nem joguei esse evento aqui. Eu joguei só com o personagem. Que foi o Midori, se eu não me engano. Eu joguei muito pouco esse evento aqui. Porque é justamente o que estava no meu tempo de prova. Mas, galera. Teve aqui algumas recompensas a respeito da manutenção aí. Teve aí o principal. 7.500 jerocões. Alguns refis de energia aí. 50 das duas jogadas aí. Nada tão grande assim. Teve aqui as jerocões diárias que todo dia. Sendo bem sincero, galera. No início, eu pensava que, se eu não me engano. Se vocês parecem jogar, se eu ficassem entrando no jogo. Parava de ganhar essas jerocões. Eu não sei se assim para. Mas, nesse tempo que eu estava de prova. Eu estava só entrando no jogo. E pegando essas jerocões aqui. E elas não pararam de vir. Então, não sei se alguém vai poder me tirar essa dúvida aí nos comentários. Mas, tá ok. Bora estar voltando aqui a respeito do Stank. Eu queria estar mostrando para vocês alguns macetes. Algumas técnicas que eu aprendi com o personagem aí. Porque ele é o personagem que eu mais jogo. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dica também. De estar jogando com ele aí. Vocês podem estar colocando nos comentários. Como eu já falei. Eu não sou o dono da razão. Mas, como vocês estão vendo. A animação dele de correr é muito massa. Muito braba. Uma pena. Que quando está lá no PVP ou no Coop. Fica lagado. Não sai do jeito que está aqui. Mas, fica muito massa. Tem as habilidades dele aqui. Não vou estar estendendo muito o quê. Essa aqui, ela é boa. Do PVP. Que ela pega a Uraraka no ar. Tem esse W. Que eu já vou comentar mais sobre ela. Que ele entra nesse modo aqui. Que é muito bom para a mobilidade. E tem o E dele. Que é a habilidade que mais dá dano dele. Infelizmente. Então, deixa eu estar ativando aqui. Se não me engano aqui. É aqui. Vou estar usando o E aqui. Ele leva o inimigo para o alto. Se o inimigo tiver uma barra de escudo amarela. Não vai levar. Mas, se ele tiver quebrado. Vai levar para o alto. E é muito massa. Tem um ataque pesado dele aí. Que é esse daí. Mas, sendo bem sério, galera. O Stain, no começo. Ele parece ser um personagem meio lento. Mas, depois que vocês pegam a prática. Ele fica um personagem muito brabo. Na questão de mobilidade. Que eu ia estar falando para vocês. Eu uso muito. Aqui já são umas técnicas. Acho que eu aprendi com o personagem. Que eu vi tanto lá no começo. Lá na versão chinesa. Que eu vi alguns players fazendo com ele. Para estar se movimentando mais rápido. Pelo mapa lá. Principalmente no modo co-op. Eu vi há muitos. Muitos. Fazem isso com o Mait. Que é usar o ataque normal dele. Para estar se movimentando. Mas. Com o Stain. Tem o W. Que ele entra nesse modo aí. Que ele dá esse 10 para frente. E. Normalmente eu uso isso aqui para dano. Mas. Quando é questão de mobilidade. Eu também uso. Tô nem vendo aqui. Já acabou. Porque. Eu só não me engano. Tem um talento dele. Que faz com que. O número que vocês possam dar. Isso aqui. Seja. A quantidade máxima. Não tem. Tipo. Não tem um limite. Só tem um limite de tempo. Se não me engano. É 4 segundos. Que é esse o talento que eu estou. Esse é um dos talentos que eu estou. Justamente. Para a questão de mobilidade dos personagens. E tem vezes. Que eu uso o E também. Para fazer isso. Como é que eu uso o E? Eu uso o E. Eu clico no botão de ataque. Que ele dá esse 10 para frente. Eu faço mais ou menos. Como eu fazia com a Isawa. Na versão chinesa. Eu ataco. Dou um 10. Ataco e dou um 10. Que é mais para a questão de mobilidade. Tem uma técnica. Que eu aprendi com ele. Que eu acho. Que uma galera aí. Já deve saber qual é. Que é respeito. De quando ele entra naquele modo. Que ele não. Ele não fica quieto. Ele não para de se mexer. Que é ligar o modo alto. Quando está. Quando está naquele modo. Eu faço isso. Lá no PVP automático. Quando eu chego perto. Até tem uma forma. Me faz de chegar. Cola no inimigo. Usa isso daqui. Este é uma boa quantidade. Usa de novo. Cola de novo. Usa de novo. Está quase encendo já. Eu acho que só usando aqui. Já vai. Está usando. Eu acho. Que aquilo ativou. Vocês estão vendo. Que é essa habilidade dele. Aqui que ele não para. Uma boa técnica também. É colar o inimigo na parede. Como vocês estão vendo aí. Mas. Nem sempre. O inimigo vai estar sendo colado na parede. Principalmente. Quando ele estiver com a barra de escudo dele. Aquela barra amarela lá. Não vai estar dando. Não vai estar dando para empurrar ele. Então. O que eu acabo fazendo. Pelo que eu estou vendo aqui. Não tem a opção. De estar deixando no automático. Não sei se tem. Não estou achando aqui. Mas o que eu faço. Justamente. Quando eu ativo essa habilidade. Eu ligo o alto. Do stem. Eu ligo o modo automático dele. Justamente para. Porque. Aí. Ele não. Ele vai. Não. Vocês não precisam estar. Em si. Movimentando o personagem. Ele já vai estar. Se movendo. Sozinho. E o dano vai estar sendo legal. Eu faço isso. Tanto. Nos modos normais. Aqui do jogo. Quanto no. Principalmente no cop. Cop é onde. Eu mais faço isso. Aqui mesmo. Eu nem estou. Nem movimentando. Porque o inimigo. Já está colado no canto. Já está colado. E olha. Faz essa animação massa. Que para mim é melhor. Essa animação. É mais bonita. Que a odd dele. Que ele só faz custar a espada. A odd dele se carrega bem rápido. Outra coisa também. É que eu não vou. Estar fazendo suma. No. No banner das cartas deles. Porque. Eu já tenho. As duas cartas. Do Stain. Mas então galera. Já que por final do vídeo. Depois de ter falado. Tanto do Stain. Eu acho que eu vou estar fazendo. Vou estar dando uma brincada aqui. No banner. Não do banner dele. Mas no banner das cartas. Eu já tenho. As duas cartas do personagem. Então não acho que é uma boa ideia. Eu estou sumonando. Mas eu vou estar sumonando aqui. Eu tenho sete. Eu tenho sete. Eu não tenho nem dez. Mas eu vou estar sumonando aqui. A primeira. Logo para estar. Você já sabe galera. Deixa o like. Que o like é importante. Já se inscreve aí. Eu acho que amanhã. É. Não virou do lado. Boa essa carta. Essa carta é boa. Essa carta é brava. Para mim. Nem é. Nem é de tanta importância assim. Vim a carta dos Stain. As cartas aqui dos Stain. Mas. Acho que. O que eu mais quero aqui. São umas cartas boas. Eu não sei se essa carta é boa. Eu não acho que ela é boa. Comenta aí se ela é boa. Mas tá ok. Bora estar indo para a próxima aqui. Quando eu estou sem paciência. Eu encho logo é tudo. Que eu não estou nem vendo. Choro não. Mano. Eu encho logo é tudo. Tem vezes que eu não tenho paciência. Vem uma carta dessa. Fuleira. Miada. Que eu fico mais puto ainda. Mas tá ok. Eu nem quero que venha as duas cartas dos Stain. Eu já tenho elas. Eu acho que se virem elas. Eu vou estar sendo mais prejudicado. E o meu pitch. Tá 4 barra 100. Meu pitch tá muito longe. Meus amigos. Muito longe de 100. Inclusive eu nem gasto minhas moedas aqui. Todas as cartas que eu peguei aqui. Foi só com ticket gratuito. Que eles dão um negócio de login. Em missão. Evento. É só daí. E agora começou só a vir coisa fuleira também. Então. Isso daqui ó. Só toma o teu ó. Não vai nem brilhar do lado. O que você nem precisa. Nem precisa. Mas você já sabe galera. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Pra não tá alongando muito. Mas galera. Esse aqui foi o principal mesmo que chegou. Teve alguns vazamentos. Não vazamento importante. Quando eu falo vazamento. Eu vou falar. Eu vou falar de uma forma não tão escandalosa. Eu vou falar. Teve umas data mining aí. Mas eu não achei nada tão importante assim. A ponto de ser necessário comentar. Aqui com vocês. A única coisa que eu acho que eu devo fazer. Comentar. Futuramente. São os vazamentos antigos que tiveram da Toga. Porque eu creio. Que ela já vai ser a próxima personagem que vai tá vindo aí pro jogo. Talvez. Não sei se vai ser depois do Steam. Mas eu acho que a próxima personagem que vai tá vindo de novo aqui. Vai ser a Toga. E eu tô até ansioso. Que se ela vir. Eu vou tá querendo pegar ela. Então é o momento que. Eu ainda nem peguei a Minashida. Vocês acreditam. Ela tá lá no bando normal. Mas eu tô um tempão. Só tô fazendo diária. Só tô fazendo diária até de diária. Mas eu já tá encerrando o vídeo aqui galera. Vocês tem noção. Uma coisa que eu queria comentar. Lá na versão chinesa. Eu já cheguei a comentar nos outros vídeos meus. Que eu acho que a única coisa em si. Daqui do. Da versão global. Que é pior. Que a versão chinesa. Que a versão chinesa tá morta galera. Não tenho dúvida disso. Quando eu falo que tá morta. Realmente ela tá. Ela tá se acabando. Não chega mais nada de novo lá. As chinesas tão nem mais ligando pra ela tanto. Que no próprio Facebook oficial da versão chinesa. Toda vez que tem uma atualização. Ele sempre. Isso aqui é a tradução do Facebook. Então eu não posso confirmar 100% real. Mas eles sempre logo colocam lá. Que eles vão tá reembolsando a galera que tá pedindo reembolso. Então eu acho que sim. Pra mim a versão chinesa tá morta. Mas lá tem uma coisa só. Que é melhor que a versão global. Que é esse pick aqui. De 0 barra 100. E lá é 0 barra 60. Que sendo bem sincero com vocês. Todos os S aqui que eu já peguei aqui. Eu peguei os S aqui. Os 4 S que tem aqui. Eu peguei eles mais rápido aqui. Do que lá na versão chinesa. Lá demorou mais. Demorou bem mais. Pra ser sincero. Eu demorei pra pegar o Bakugou. Demorei pra pegar o Yaroso. Demorei pra pegar o Todoroku. O único que eu não demorei. Foi o Tokoyami. Mas basicamente todo S lá. Tanto que vocês podem ver até nos meus vídeos aí. Todos. Eu só peguei com 60. Só foi com 60. Só foi com 60. O All Might foi com 60. Eu acho que nem fez vídeo pegando o All Might. Se eu não me engano. Ainda nem tinha canal. Mas. Todos os meus S que eu peguei na versão chinesa. Foi com 60. Só um. Que eu não peguei com 60. Que foi o Tokoyami. Que foi lá no banheiro normal. Que eu peguei com 40. Mas tirando isso. Todos. Foi com 60. Então. Eu nem peguei. Como no caso do Stain. Mas como eu até galera. Vocês queriam que o PIS 60 voltasse? Sendo bem sincero. Como eu não peguei nenhum. Eu não peguei nenhum. Chegou pegando perto de 100. E todas as que eu peguei. Antes mesmo de 60. Só teve o. Se eu não me engano. Foi o segundo S. Que eu não peguei. Que eu não peguei. Antes de 60. Mas o resto tudo eu peguei antes de 60. Foi tudo em diária. Mas tirando isso. Eu acho que sim. Eu acho que eu estou dando mais sorte aqui na versão global. Do que na versão chinesa. Pô. Aqui eu peguei o All Might com 20 giros. Tu é doido. O vídeo é antigão meu. Eu consegui pegar o All Might com 20 giros. Isso aí nunca aconteceu comigo na versão chinesa. Mas está ok galera. Esse vídeo já deve estar ficando muito longo. A gente deve estar se vendo aí. No próximo vídeo. Falou galera.